E hoje quem tá com a gente aqui no estúdio é o André Aré. E aí André, tudo bem? Tranquilo. Você tava lá, conferiu esse clássico do interior, o Come Fogo de perto, né? Terminou empatado, né Gui? E como é que foi? Conta pra gente. Olha, grande atração, claro, não poderia ser diferente, né? A presença do Eto'o, teve o Raê, teve o Mauricinho, enfim, o Botafogo começou melhor, o comercial virou, mas tudo isso a gente vai acompanhar na reportagem Jogo Ontem 3x3, olha aí. Quem disse que Samuel Eto'o nunca vestiu a camisa de um time brasileiro? De um, não. De dois. Ele disputou um dos clássicos de maior rivalidade do interior de São Paulo. E muita gente foi ao Santa Cruz por causa dele. Eto'o no Come Fogo, então acho que pra cidade é uma festa, né? É uma expectativa grande, imensa, né, de ver o Eto'o. Além do eterno ídolo do Barcelona, o tetracampeão mundial Raí, revelado pelo Botafogo, também jogou. Aos 50 anos de idade, ele mostrou a velha habilidade de sempre, com belos passes. Raí, de fato, se sentiu em casa. Vestiu a camisa 100 do fogão, em homenagem aos 100 jogos pelo clube. E depois a 8, de Sócrates. Vinha nos treinos acompanhar o Sócrates, que me inspirou, inspirou a minha carreira. Mas Raí não foi o cara do jogo, não. Adivinha quem foi? É, não poderia ser diferente. O Eto'o foi, sim, o grande destaque do jogo. Foi, inclusive, o artilheiro da partida. Ele marcou três gols. Um pelo comercial e dois pelo Botafogo. Em praticamente todo o primeiro tempo, ele jogou pelo comercial. E fez esse gol aí, na saída do goleiro. Antes, o bota já tinha feito com Túlio Souza. Um pouquinho antes de acabar o primeiro tempo, Eto'o trocou de camisa. Passou, então, a jogar pelo Botafogo. E o jogo foi para o intervalo empatado. No segundo tempo, Gaspar vira para o Leão. Mas o show era mesmo de Eto'o. E estava longe de terminar. Ele tentou de falta, quase, hein? E fez de pênalti. Dois a dois. A Cleisson de falta deixou de novo o bapho na frente. O empate do Pantera foi claro. Dele, Samuel Eto'o. Que recebeu o bonito lançamento de Marco Antônio Boiadeiro. No final, 3x3. Para os garotos sub-20 dos dois clubes. Que também disputaram o amistoso. Foi uma experiência e tanto. É muito bom já com ele. Ele sabe muito de futebol. Uma experiência muito grande. É um cara vencedor. Sempre vencedor. Jogou por grandes times. Barcelona, Chelsea. É uma honra para nós aqui. A gente aprendeu muito hoje com ele. Eto'o disse que gostou da experiência de jogar no Brasil. Que achou legal a rivalidade no interior de São Paulo. Falou ainda que não encerrou a carreira. E nem descartou a possibilidade de jogar no futebol brasileiro. A possibilidade que você pode ter aqui para o futebol. É, o Eto'o disse que está só aguardando uma proposta. Bom, depois do jogo, o Eto'o e o próprio Raê falaram com a imprensa. O Eto'o hoje está no futebol da Turquia. Elogiou muito o futebol aqui do Brasil. E principalmente, claro, a dedicação dos jogadores na partida de ontem. E olha, ele chegou a comparar o Come Fogo, o clássico, aqui de Ribeirão, com um dos maiores jogos do futebol mundial. Olha aí. Uma partida assim, você se sente valorizado. Incrível. A paixão que as pessoas têm aqui pelo futebol é algo muito bonito. E num jogo amistoso, os jogadores darem 100% é bom para o futebol. A maior alegria que eu tive foi disputar o maior jogo do mundo, Barcelona e Real Madrid. Não existe maior partida do que essa. Quando se joga essa partida, é incrível. Mas hoje, eu não conhecia. Uma partida amistosa assim, com tanta paixão, eu gostaria de jogar num campeonato. Deve ser incrível. É, tá aí o Eto'o elogiando muito aí a rivalidade do Come Fogo. Bom, e o eterno ídolo do Botafogo, o Raí, também agradeceu a torcida, as duas torcidas, inclusive. Também é o empenho dos jogadores das categorias de base do Botafogo e do comercial. Ele diz que partidas como essa ajudam a divulgar os clubes e até a imagem da cidade. Olha aí. Um evento desse que envolveu a participação dos torcedores, não só aqui no estádio, mas principalmente durante quase um mês. Eu acho que os organizadores estão satisfeitos. Nós também. Desenvolveu a cidade, os dois clubes, a fundação Gol de Letra. Eu acho que foi um exemplo de boa ideia. Foi uma coisa que não tivemos muito tempo para organizar. Mas no tempo que teve, eu acho que foi um sucesso, sucesso total. E com certeza serviu para também colocar Ribeirão Preto, o futebol de Ribeirão Preto, mais visível. Eu acho que pode servir aí para chamar a atenção para outros eventos que podem ser organizados pelas próprias empresas da região. Essa troca de jovens com jogadores mais experientes, além deles se inspirarem também, né? Um jogador que jogou final da Liga dos Campeões, Liga dos Campeões, Copa do Mundo. Eu acho que isso serve só de incentivo para eles. Eu acho que foi uma partida bem divertida e movimentada, bem movimentada. Todo mundo ficou... gostou do jogo. É, todo mundo mesmo, né? Até porque o jogo terminou empatado, 3x3, rivalidade histórica, eterna entre o Botafogo e também o comercial. E olha, o Raí está com 50 anos de idade e diz também na entrevista coletiva que costuma jogar apenas umas duas vezes por ano. E para quem joga tão pouco, o Raí realmente continua em uma forma muito legal. Até brincaram com ele e tal na entrevista coletiva. Será que ainda dá, de repente, para você disputar o Campeonato Paulista? Mas ele, claro, descartou e o Eto'o acabou roubando a cena. Foi o grande jogador, marcou três gols. Um público de pouco mais de 3 mil pessoas, mas valeu a festa aí. Bom, agora uma última notícia do esporte. O Franca Basquete venceu ontem o Paulistano.